Está com 1.14 dólares. Alguém me responde? Sabe por quê? Porque lá é proibido esportar gás. Ou seja, todo o ganho que eles têm ao produzir muito cheio de gás, fica para eles, aumenta a competitividade deles. E eles comercializam o quê? Os produtos que eles produzem com gás. Eles estão voltando a ter uma produção de siderúrgica. Então, eles vão ser competitivos produzindo ácido. Eles estão voltando a ter uma indústria química forte. Então, é muito perigoso simplificar essa visão. Eu quero repetir aqui. Eu não estou dizendo se vai ou não vai ter aumento de preço de petróleo. Não é minha competência estabelecer isso. Qualquer pessoa que disser que a presidenta da República se manifestou sobre isso, está cometendo uma invernidade. Isso é para ninguém ter dúvida e nem cair em tentação. Muito obrigada. Porque eu já vi gente pensando em ter dúvida. Olha, gente, eu acho que não, se tem uma coisa que a gente tem que preservar, porque tem que ter sentido de Estado, que tem sentido de nação e de país, é não misturar a eleição com a maior empresa de petróleo do país. Isso não é correto. Não mostra nenhuma maturidade. Eu acho fundamental que na eleição e nesse processo que nós estamos, nos haja maior e mais livre discussão. Agora, utilizar qualquer factóide político para comprometer uma grande empresa em sua direção é muito perigoso. Muito obrigada. Obrigada.